Na última semana, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta em relação à dengue após o aumento dos casos da doença que vem sendo registrados no Estado. O aviso vale para todas as regiões e solicita o cuidado redobrado para a população catarinense, como não deixar água parada nos recipientes. Segundo o órgão, crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades são mais vulneráveis à doença. A recomendação é que, ao apresentar sintomas, o indivíduo procure uma unidade de saúde próxima. Outro órgão que expressou preocupação com o aumento de casos foi a Diretoria de Saúde do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que emitiu uma nota sobre outros sinais e sintomas da doença em menores de dois anos de idade, como choro persistente, fraqueza muscular e irritabilidade, podendo ser confundidos com outros quadros infecciosos frequentes nessa faixa etária. Por conta da preocupação com o atual cenário da doença no Estado, a Comissão de Finanças e Tributação se reuniu nesta quarta-feira e debateu o projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui o Selo de Qualidade no Combate à Dengue. O projeto recebeu o parecer favorável do relator da matéria, o deputado Lucas Neves. Eu solicitei que a gente pudesse colocar na pauta porque a gente está vivendo uma situação de epidemia de dengue em Santa Catarina, inclusive com a reativação do Centro de Operações de Emergência em Saúde, porque tem morrido gente por conta da dengue, a gente tem visto municípios que estão infestados pela dengue e a gente precisa de ações que venham a ajudar a esse momento. A proposta visa reconhecer os municípios catarinenses que se destacarem no combate à doença, com base em estatísticas da vigilância epidemiológica. Lucas Neves também destacou que o PL não gera despesas para o poder público. Além disso, os deputados Mário Mota e Jair Mioto solicitaram que a Assembleia aprove o projeto o quanto antes. O projeto de lei agora segue para análise da Comissão de Saúde. O projeto de lei agora segue para análise da Comissão de Saúde.